Música Vamos aqui, a de ontem? Renda aí, cara! Venda, venda, venda! Bota logo pra trás Já passa a pita nele, já vamos levar ele pra lá Vamos levar ele pra lá Fica quieto, tá? Fica quietinho Fica quietinho, tá? E aí, baixa a cabeça, baixa a cabeça, não vai, não vai, não vai ver onde a gente vai te levar, irmão, tá ligado, baixa a cabeça aí, baixa a cabeça, baixa a cabeça, tá, só coopera, Léo, só coopera que tá devendo de boa, tá ligado, fala a gente que vai te levar, irmão, Léo, fica quieto, mano, que é melhor pra ti, fica quietinho, tá, baixa a cabeça, baixa a cabeça, fica quietinho, só você cooperar que não vai acontecer nada ruim contigo, beleza? Não, já tá acontecendo, eu só quero saber o porquê, o porquê que cês fizeram isso comigo, mano, não, tu mereceu, cara, tô lá, eu mereci, tu foi na onda do Nigo, mano, ia acabar se ferrando, fica quietinho aí, tá, isso aí que tu faz aí não se faz, velho, não se faz, mas fazer o que você fez comigo lá, me bombardear dentro do navio lá, cês fizeram, né, não, mãe, tu mereceu, velho, ah, eu mereci, então tu vai merecer, eu sabia que tava com a iragem, eu vi aquele vídeo lá que tu enterrou o MC, velho, o MC aí, o chupa, a baú, o caralho, a baú, o caralho, lembra que eu te chamei, vacilão? Qual foi a tua resposta, hein? Ah, eu falei que eu não pedi a saber, não pedi, agora tu vai poder agora, fica a pianinha aí que vai ser o melhor, partinho. A cena é o seguinte, galera, trouxemos o Léo aqui no hotel abandonado, né, mano, porque a gente vai jogar ele, mano, na base do americano, isso mesmo, vamos jogar a lebre pro cachorro comer, eu tenho certeza, mano, é quase certeza, mano, que o soldado ali, a gente vai enxergar meio que metendo esporro mesmo, pro cara ficar loucão, e a gente vai deixar o Léo, mano, no nosso caminho, pra ele poder arrebentar na pancada, né, gente? Se tu falar muito, vou deixar tu sem camisa, mano, deixar tu pelado lá, tá ligado? Mano, o que que eu pensei? A gente pegar, deixar o Léo, xingar bastante o soldado lá de cima, tu entende, mano, inglês? Mais ou menos, inglês, mais ou menos. A gente contratou aqui um soldado, né, mano, e trouxemos, ó, se ele falar mais uma coisa, pode meter coronhada aí, a gente vai levar ele no hotel abandonado, mano, onde tem um soldado americano lá também, que a gente não entende muito bem, só que esse soldado aqui, ele consegue falar inglês, então ele vai se comunicar com aquele soldado lá, o entende inglês, porque o cara lá é loucão, ele fala muito inglês, tem que fazer a caveira dele pro outro lado, detonar a pancada nele, é mais ou menos isso, mais ou menos isso. Então vamos entrar ali no hotel abandonado, só que pra isso, galera, preciso que vocês deixem muito like, mano, se vocês querem ver eu pegando pesado com o Nigo, que o Nigo é o que mais merece, o Nigo que fez a cabeça dos moleques, né, mano, e do MC aqui, e do Léo, porque se não fosse o Nigo, mano... Ô, Léo, não fala, mano, não fala, não fala nada, dá na cabeça, não tenha dó, mano. Vamos descer ali então, galera, olhos bem abertos, porque aquele soldado que tá ali no hotel, ele é meio perturbado, eu vou falar bem a verdade, então olhos bem abertos, porque ele pode ter armado a armadilha pra nós ali, beleza? Vamos lá então. Vem, vem, olha, vem, 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 ô, Jô, pelo amor de Deus, cara, abaixa a cabeça, Léo, abaixa a cabeça, desculpa, mano, só abaixa a cabeça. Meu Deus, a gente tá pensando meio que em torturar o Léo, sabe, deixar ele sem roupa, deixar ele lá na base mesmo do soldado americano, né, só que primeiro a gente vai tentar provocar o cara, né, o problema é que a gente não tem tradutor, o tradutor que a gente trouxe a vez passada, meu Deus. Fala, caralho, tu não falou que tu sabia falar inglês? Mas é isso aí, mano. Cara, eu não sabia falar uma palavra em inglês, se fosse o cara atacar nós, nós tava meio que fugido, né. Você entendeu mais ou menos como é que vai ser, né, soldado? E você vai explicar e fazer a caveira do Léo, beleza? E a gente vai deixar ele amarrado, nossa. Ô, Léo, cala a boca, mano. Pode chutar, chuta, chuta. Não tenha dó, mano, se tiver dó, sem perdão, Léo, sem perdão. Vai, vai, isso, pode maltratar, cara. Não tenha dó desse lixo aí. Que bom ver os outros sofrerem, mano. É, vai pensando. Não dá pra ter dó, mano, porque eles não têm dó de mim quando eles fazem maldade. O Nigo, calma, Nigo, calma que vai chegar a tua hora. Eu sei que você tá vendo esse vídeo aqui, a tua hora vai chegar, mano. Por mais que você não espere, ah, beleza, eu vou chamar, você não vai, mas eu vou atrás de ti. Pode ficar tranquilo, mano, porque até eu tá aguardado. Há mais ou menos uma semana que a gente tá vindo aqui, esse gringo aqui, ele já tá sabendo que é nóis. E eu não sei se a gente muda a tática de entrar nele aí. Pra onde é que você sempre entra? A gente sempre entra pro lado esquerdo aqui, pela porta principal. Então vamos ter que fazer uma rota alternativa. Tá ferrado, cara. Ô, Léo, não fala nada, Léo. Fala a boca. Vamos, 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 calma. Entendeu? Vamos fazer a rota alternativa, então vamos pelas escadas, então. Ô, deixa eu vou na frente, Missy. Vai na frente. Eu vou na frente. E tu fica quieto. Liga o refletor, Missy. Tá falhando? É porque essas lanternas tão muito fracas, mano. Ah, mais uma vez nesse hotel de novo. Meu Deus, nem acredito nisso. Vamos direto pelas escadas, tá? Vem, Léo, vem, Léo. Esquerda, esquerda, esquerda. Ei, tem um elevador logo na frente aqui, ó. Um elevador. Pega esse do elevador aqui. Isso. Deixa o soldado na frente. Ele tá lá na... Ô, a base dele é lá em cima, tá? A escada é do lado. Você tem que ver que o senhor já fizeram o jogo de dentro aqui? Não. Tem um puço do elevador ótimo aqui pra jogar. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não dá pra ver nada, na verdade. Porque tá muito escuro aqui. Tem um corredor, assim, mano. Sinistro, né? A gente já trouxe uma cadeira. A gente vai amarrar o Léo. Deixar o Léo aqui. Vamos fazer bastante barulho. Pra tentar atrair ele até nós. E vamos esconder numa sala. Se não for ele. Se não for ele, mano. A médica é desperto. Fica quieto, Léo. Fica quieto. Psss. Pô, melhor não se afastar muito de nós. Fica meio perto de nós aí. Vamos tomar luz agora. Vamos deixar ele amarrado na cadeira aí. Tá. Vamos arrumar ele. Pegar. Pegar a frita lá. Vai, MC. É contigo agora. Se o soldado já não estiver ligando o nóis aqui, mano. Que é bem provável que esteja. A gente já escutou o barulho ali no fundo, né? Vai acertar? Aham. Pô, velho. Tem que perguntar onde tá me comendo. Mas não dá pra ver nada, né, mano? Não. Pra apagar não dá pra ver nada. É muito grande esse arredor. Tem que amarrar ele na cadeira, ô, MC. Na cadeira agora. Fica de olho pra ele. Tá. Vamos lá na base. Vai ficar aqui sozinho. Ei, pode ir. Não tem dó. Fica quieto, ô. Ô, Léo. Fica aí. Ô, Léo. Fica aí. Fica aí, Léo. Não tem dó. Não tem dó. Vamos lá. Fica aí. Fica aí quieto. Não, fica aí, Léo. É pior. É sério. Pelo amor de Deus. Vambora, 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 vambora. Você faz por favor, o dono. Como é? Não tem gol, gente. Dô. É. Me. Fa. Dó. 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 Não tem a dó. Vambora, 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 vambora. Dó, ele não teve de mim. Fica aí, fica aí. Vambora, 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 vambora. Sem desculpa, sem desculpa. Quanto mais barulho ele fizer, mais ele vai trair o outro soldado. Quanto é que? Ô soldado, me ajuda, soldado. Nossa, mano. Ei. Eu acho que ele ficar sozinho, ele vai pagar todos os pecados do mundo. Vambora, vambora, vambora. No último andar, no último andar. Fica pra trás. Como é o teu nome dele? Não faço ideia. É... Qual é o teu nome? Shut up! A base dele é depois da árvore ali, ó. Se ele tiver, ele tá ali, ó. Naquela... Lá na escada, lá, ó. Olá, brother. Opa! Olá! Olá! Não sei, até agora ele não falou nada. Come here, please. Só tô escutando a voz do Léo. É o americano, é o americano. Vai na frente, vai na pontinha. Aqui, ó, aqui, ó. Levanta a mão, moleque. Léo que você lasca. Não tem a dó, não tem a dó, não tem a dó. Será que ele tava apanhando? Vamos lá buscar ele. Não, não, não. Se vira. Eu fui pago pra trazer ele aqui. Agora vocês se viram. Cara, pelo menos buscar ele lá, mano. Ô, Léo. Ô, Léo. Ô, Léo. Free, put your hand. Ele tem que ir atrás, ele tem que ir atrás, ele tem que ir atrás, ele tem que ir atrás. Ô, migão. Eu não... Eu não... Levanta a mão. Levanta a mão, eu falei. Já tô com a mão levantada. Vê se tu gosta. Escuta aqui, ó. Escuta aqui, ó. Escuta aqui, ó. Trouxe um soldado hoje pra trocar uma ideia contigo. Ele entende tudo que tu tá falando. É rápido. É que ele foi pro carro, tá ligado? Abaixa, saca. Eu não falo inglês. Então, você... Fala em inglês. Fala em inglês. Fala em inglês. Bateu nele? Sim, eu bateu. Tudo bem? Eu f*** ele. F*** ele. O que ele falou? Ele falou que bateu, que espancou ele. Eu entendo um pouco de inglês e ele disse que espancou ele realmente. É só isso. Beleza, meu brother? Tudo bem, obrigado. Tudo bem, boa noite. Que cara eu f*** ele? Já tô vazando, já tô vazando. Valeu aí pela força, arrebentar aquele bosta na pancada lá. Aí, mano, missão concluída. Ainda bem que você voltou, tá? Senão a gente tá f***. Ah, eu escutei. Ainda bem que você voltou. Pelo griteiro que eu vi do Léo lá, mano, eu acho que o soldadinho americano ali tava arrebentando a pau. Mereceu aquele vagabundo. Mereceu, mereceu. Foi me ajudar. O próximo... A gente vai dar um tempinho aqui, galera, pra ver se o Léo vai vir, né? Se ele não vir, a gente vai deixar ele a pé, não tô nem aí. Mas espero que vocês tenham gostado, né, mano? Deixa muito like agora, que o próximo é o Niko, filho. Beleza? Beleza?